Bem pessoal, vamos IBTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 3 de abril, agora na Espanha, são 22 horas e 6 minutos, no Brasil 17 e 6 da tarde. A nossa cunha triangular aqui no 4 horas segue vigente, agora a gente meio que estressou a base dessa cunha duas vezes, ameaçou até romper para baixo. Chegamos a bater em 27.560 e rapidamente voltamos a estressar a aresta superior, essa LTB aqui, alincada por todos esses topos descendentes, que chegou a bater na máxima 28.500 há poucas horas atrás e agora a gente está paulatinamente perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui já já vai promover uma mega explosão ascendente, ascendente ou descendente, muito provavelmente ascendente. Inclusive tem vários analistas dando conta de que a BTC não vai ficar muito tempo aprisionada nesse patamar de 28 mil dólares. No intraday a BTC está um reloginho suíço, Lambia Lower volta para ver o app, Lambia Upper volta para ver o app. Hoje todos os sinais no copy trade, na sala de sinais, foram todos concluídos no gain com lucro no bolso dos assinantes. No intraday ficou muito de idade cooperar. No diário a BTC basicamente depois de ter rompido de forma ascendente essa cunha triangular, só transita hora por cima do canal de Keltner, hora pela banda superior. Então tem muito analista achando que a BTC vai desabar, que ela cai de 29 para 27.500 e que vai desabar. Gente, se a gente olhar em perspectiva o gráfico mensal onde cada candle desse aqui é um mês, agora que ele está ostentando alguma queima de gordura em termos de esgotamento dessa brutal sobrevenda. Gente, a BTC ficou desenhando candles vendedores aqui no mensal por 12 meses. Foram 12 candles vendedores no mensal. Agora que a gente vai abrir a primeira barrinha da nossa amplitude ondulacional compradora no histograma. Lembrando que a última vez que a BTC fez isso, ela catapultou exatamente do patamar de 7 mil e foi bater 64 mil dólares. É isso que a gente vai protagonizar agora, uma pernada proporcional a essa violência da última vez que ela abriu uma amplitude ondulacional aqui no histograma. Tem muita coisa acontecendo. O Elon Musk alterou o logotipo do Twitter. Ele trocou a clássica logo do Twitter por um cachorro da raça Shiba, que é a marca da Dogecoin. E como resultado, a Dogecoin explodiu. Nesse momento, a Dogecoin está subindo 23,19%. Ou seja, o Elon Musk já havia reportado que pretende transformar o Twitter num maior banco digital do planeta. E assim que as CBDCs, que não vão ser stablecoins, não vai ser dólar, uma cripto pareada um para um contra o dólar. Vai ser dólar de verdade rodando na blockchain do Federal Reserve. O euro digital vai ser euro rodando na blockchain do Banco Central Europeu. E o real digital vai ser real rodando na blockchain do Banco Central do Brasil. O public address das pessoas provavelmente vai ser os seus respectivos CPFs. E as private keys vai ser a contrassenha que cada um vai ter que configurar na blockchain do Banco Central do Brasil. A mesma coisa para o dólar digital. E o Elon Musk avisou que tudo isso vai rodar de forma DEX, descentralizada no Twitter. E que ele pretende transformar o Twitter no maior banco do planeta. E de repente ele tem alguma função especial guardada na cartola para a Dogecoin. E não foi só o Fed que imprimiu dinheiro a torto e a direito. O dólar Tether acrescentou nada mais, nada menos que 9.7 bilhões de dólares somente no mês de março. Ou seja, gente, a maquininha de impressão do Fed está tendo efeito positivo. Pelo menos para o dólar Tether. Porque a USDC e a BUSD, com esse revés do Silicon Valley Bank e essa investida dos reguladores norte-americanos contra a Binance, acabou atravancando e muitos analistas atravancando a BUSD, que é a stablecoin nativa do grupo Binance. E agora a fuga da BTC em relação a esse patamar de 28 mil dólares está cada vez mais clara. Muitos analistas estão dando conta de que quando a BTC fica aprisionada por muito tempo num mesmo patamar, quanto mais tempo ela ficar desenhando essa reguinha que eu tenho reportado para vocês num patamar de 28 mil dólares, mais violenta vai ser a movimentação da BTC. Muito provavelmente ascendente. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a inflação vai explodir. O que a OPEP fez nesse domingo vai ficar para os anais da reconformação geopolítica do planeta. O Mohammed bin Salman, liderando toda a coalizão da OPEP, juntamente com Rússia, resolveram cortar a produção diária de petróleo em 1.6 milhão de barris. E os Estados Unidos já avisaram que o óleo de xisto, o gás de xisto, que não tem a menor capacidade de substituir todo esse óleo represado da OPEP, vai fazer com que a inflação fique mais pressionada ainda. E agora na capa da Bloomberg, um histórico de como as relações entre Estados Unidos da América e Arábia Saudita foram se deteriorando de forma absurdamente exponenciada na gestão de Joe Biden. Começou pela campanha do Joe Biden e a sua vice, Kamala Harris, que chamaram o Mohammed bin Salman de assassino, por ter supostamente assassinado o jornalista Jamal Khashoggi num consulado saudito em território turco. Quando o Biden e a Kamala Harris tomaram posse, simplesmente o Mohammed bin Salman nem ligou para os dois. E outra, quando eclodiu a guerra russo-ucraniana, o Joe Biden ligou para o Mohammed bin Salman para que ele aumentasse a produção de petróleo. O que se diz, e a diplomacia saudita já confirmou, é que o Joe Biden ficou 40 minutos plantado no telefone esperando o Mohammed bin Salman atender e o Mohammed bin Salman não atendeu. É a primeira vez que um presidente norte-americano fica plantado 40 minutos no telefone e a outra parte não atende o telefone. Ou seja, gente, os Estados Unidos estão entrando numa espiral da morte também geopolítica. E aliados dos Estados Unidos, principalmente os da OTAN, na zona do euro, exigem a libertação de Evan Gaskovic, que é o correspondente do The Wall Street Journal em Moscou. Ele foi preso, acusado, esse jornalista foi preso semana passada pelas autoridades russas. É um jornalista norte-americano, descendente de russos, mas é norte-americano. Foi preso, acusado de espionagem. O Kremlin diz que estão fazendo uma tempestade em copo d'água porque se trata de um crime comum de espionagem e vai ser julgado de acordo com as leis russas. Os Estados Unidos estão fazendo uma balbúrdia com essa prisão. E do Brasil a Bakhmut, na Ucrânia, o poder americano diminui a olhos vistos. O que está acontecendo com os Estados Unidos não tem precedente recente. O fato é que, num acordo recente, China e Brasil resolveram desdolarizar as suas relações comerciais bilaterais. Esse movimento reflete uma tendência crescente entre países, principalmente não membros da OTAN, porque não devem nada aos Estados Unidos. Não tem garantia de proteção mútua, não tem garantia econômica nenhuma. Ou seja, quem não pertence à OTAN está meio que ligando o banzai para os Estados Unidos, como é o caso do Brasil. E numa política muito acertada, o Brasil está cada vez mais alinhado aos BRICS, que estão predispostos a lançar uma divisa que vai fazer frente ao dólar norte-americano. Vamos ver se vai ser o yuan ou se eles vão criar uma divisa qualquer. De repente, até alguma divisa pegada ao ouro. Porque o fato é que, agora, com o dólar entrando nessa espiral de impressão ad infinitum, ninguém sabe aonde o dólar pode parar. E a recente captura da cidade de Bakhmut, na Ucrânia, pelo grupo de mercenários Wagner, financiado pela Rússia, mostra que todo o apoio da zona do euro, da OTAN e pelos Estados Unidos, principalmente, não está surtindo efeito nenhum em favor da Ucrânia, que toma revés atrás do outro. A Ucrânia, às vezes, avança, consegue recuperar uma ou outra cidade e perde três cidades. E outra, a capacidade dos russos de reposição de projéteis está assustando o alto comando militar do Pentágono. A Rússia parece que se preparou para esse conflito com, pelo menos, uma década e meia de antecedência. E os Estados Unidos foram pegos de surpresa porque a capacidade dos russos de reposição de projéteis está preocupando o Pentágono. Porque, se acontecer qualquer coisa no planeta, como, por exemplo, uma invasão da China sobre Taiwan, ninguém, eu digo ninguém, tem mais projéteis disponíveis. A não ser China e Rússia. Ou seja, o mundo parece que está pronto para uma hecatombe nuclear. E a BTC segue muito resiliente, parece que esperando um armagedom nuclear, por assim dizer, e disparar. Lembrando que, em tempos de guerra, não tem banco, não tem caixa eletrônico. Na Ucrânia, no auge da crise humanitária, o que comprava água, mineral e comida era ETH e BTC. Porque não tem caixa eletrônico, não tem banco e só tinha internet graças ao Elon Musk e a sua Starlink, que permitiu a transação de ETH e BTC on-chain. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Hoje eu esqueci de fazer Solana e Algorand. Amanhã eu faço sem falta. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus.